Música Estamos de volta com o segundo bloco do Frequência no canal 20 da NET ou pela TV Informativo.com.br E eu vou continuando aqui com o bate-papo com o Inácio Feldens Inácio, quero uma música agora bem animada pra gente chamar a agenda da semana, vamos de que? Vamos né Cedão, conta alegre tem-se Muito bem Música Música Muito bem, era esse clima que a gente vai fazer Vai pra agenda da semana, daqui a pouco a gente volta Música Música Essa foi a agenda da semana, agora é só curtir E estamos de volta com o Inácio Inácio, como é que é a tua participação no Oclage então? O Oclage é pra mim é uma cachaça como se diz né Já faz 13 anos seguramente que eu estou na Oclage E é uma opção nossa que nós estamos hoje Com uns projetos muito interessantes Que até a gente conseguiu né Um projeto especial Pra nós gravarmos DVD Que tá saindo ainda não sei, mas realmente Vai ficar um trabalho espetacular Uma gravação que Não vai deixar Dúvida em nada Que gravar ao vivo É uma coisa realmente difícil Quando tu faz o espetáculo Parece que tá tudo beleza Mas na hora tu vai conferir lá É diferente Porque foi um espetáculo emocionante Nós fizemos a gravação ao vivo Com o Cleito Kledir inclusive né Que foi uma participação especialíssima E os caras São muito bons E são simples Gente nossa como se diz né Que o Gaúcho tem essa particularidade O Gaúcho é um cara que Quando é que aconteceu a gravação? Foi a gravação Foi abril ou mais Veja Já faz tempo Porém É realmente É uma arte Fazer um Compilar tudo certinho Tem que ser Toda parte que sai É uma Realmente é Então esse foi o primeiro Trabalho Com esse projeto novo da Oclagem E nós temos aí Estamos fazendo a captação agora De repente Ano que vem Em princípio Nós vamos fazer uma turnê Pelo Rio Grande do Sul Cada mês uma cidade E Tem projetos futuros aí Que de repente se sair Vai ser excelente Se não 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 acontece nada Demais A nível de Brasil Pode ser até a Europa Mas É um sonho quase porém né Então já fica o convite aí Para Vim lançar o DVD da Oclagem Aqui no programa Com certeza Fizemos com toda satisfação Vocês devem ter agora Bastante Apresentações Agendadas Para o Natal né O Natal está começando Está começando Agora nós vamos Já 28 Vamos tocar aqui Na Feira do Livro Em La Jata Feira do Livro Construo móvel Feira do Livro É em outubro Então são projetos Estamos começando Com as músicas de Natal Nós temos 3, 4 Apresentações Confirmadas Mas isso Vai surgindo aos poucos Não adianta O cara botar A carroça Só frente aos poucos Mas eu digo assim O Clagem Eu sou baixo Pode ver que eu Sou baixinho Na altura E na voz também Campeando Campeando O rastro de glória Venho Sovado de pialo Erguendo A poeira da história Nas patas do meu cavalo Estamos ensaiando Origens também Homens de Preto São coisas que Para nós Vamos falar em Natal Você tem teu especial de Natal né Ele é um especial de Natal Que eu sou muito bonitinho Ali na capa Mas porém Não são só músicas de Natal né E realmente Impressiona A capa de Natal O pessoal gosta de comprar mais no Natal Porém eu Felizmente eu vendo o ano todo O ano todo O pessoal olha o repertório É um ótimo presente Para o ano todo né Tranquilamente Tranquilamente Bom Esse CD É o primeiro CD Enfim Eles fazem parte de uma coletânea Como é que é Como é que funciona essa coletânea É a gente começou Então como eu falei antes Em 2007 Esse é o número 1 Esse é o número 2 Esse é o número 3 Esse é o número 4 Esse é o número 5 Esse é o número 6 E esse é o número 7 O da máfia Então nós temos aqui Começou com 2007 Então como eu faço meu repertório Meu repertório na verdade Ele é assim Em encomenda Tu é meu amigo Pô Vinhato Podia tocar essa música Podia tocar aquela Entende? E assim eu vou fazendo O repertório E pra mim a satisfação Tem funcionado bem Eu boto de vários Hits Vários 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 tipos de música Não lembro Só um tipo Que não vai Não vai Vingar com esse dia Tu vai fazer Um temático É só pra É a gente tem aqui Beijinho Doce Cana Verde Chico Mineiro Ó Isabela Moreninha Linda E muito mais né Só que a última música Desse CD Eu vou pedir pra tu tocar No fim do programa Vamos fazer um encerramento Encerramento Encerrado Mas é Essa música Essa música Está vendendo CD Está vendendo CD Direto Por que que é rosa vermelha? Rosa vermelha O Roberto Carlos Não usa rosa vermelha É um cara Famosíssimo Realmente quer concorrer Com ele né Eu não quero concorrer Com ninguém Eu quero fazer Pegar a minha fatia E comer ela bem Mastigadinha Absorver Legal Mas é uma casualidade Não tem nada De especial O que aconteceu Aqui Pelo CD O Amor Está No Ar A faninha me disse Puxa vida Tu tem um casaco branco Tá Camisa preta Aqui ó É o estilo Romântico Muito bem É o tem uma rosa vermelha Aqui tá aqui ó Então aí tem Rei Jude Tem My Way Então vê que Faz parte né Músicas internacionais Também fazem Para o seu trabalho Também Então nós temos Vai de A a Z Não tem problema Nós estamos Mais ou menos Junto na brincadeira E quem tá Afim de adquirir A tua coletânea Como é que faz? A minha coletânea Agora pra mim Minha felicidade Tem um evento Vai acontecer agora Semana que vem Dia 19 Do 5 Watt E a gente inventou Uma história aí De vender a coletânea Sete CDs E realmente Quantas músicas Isso dá Cem músicas Cem músicas Cem músicas Dá pra o cara Enjoar de Gata de Boca Porque eu vou te dizer o que Mas é realmente É um presente Muito bom Na verdade Por quê? Quem gosta de boa música Gata de Boca É uma coisa hoje Que tá ficando rara Na verdade Que eu Tive a felicidade De aproveitar Gravar Porque tinha um parceiro meu Que tocava melhor que eu Posso dizer Que tocava mesmo Ainda mais Música Galdério Que era o Eloy da Gaita Era famoso esse cara Mas Se empiluritou Se matou bebendo E a vida Ela não perdoa O cara tem que Manter Na boa Então eu digo Essa coletânea aqui Até eu fiz um Um estojinho E fica bonito Você usa com um estojinho Legal Vai recebendo um estojinho E aí Recebe um estojinho São São sete CD Agora se o cara Quisar copar cinco Compra cinco Não é É fechado E quiser comprar um Compra um Porque as vezes O pessoal não conhece O meu trabalho Dizem Pá Eu vou comprar Dois, três Logo de cara Mas Eu Na minha felicidade Dois Eu tenho que conseguir vender Pra quem nunca comprou nada Não, olha as músicas que tem Porque até numa ocasião Esse aqui Eu até brinquei Olha o meu sorriso aqui Aparece os dentes Não aparece os dentes Aí eu fiz esse Vendi Aí com o dinheiro Eu botei meus dentes novo Muito bem Sinal que o primeiro Fez sucesso Muito bem Muito bem Vamos passar o telefone Pra contato então Pra quem quer adquirir teu CD É O meu telefone Particular É 3714 4183 3714 4183 E o celular 9342 8131 Repetindo 9342 8131 Hoje o e-mail também Já está Dentro da É Inácio Ferdas Arroba Gmail .com Bem fácil Bem fácil de lembrar Bem fácil de lembrar E Qual o próximo passo agora teu Tem a coletânea O que vem depois Vem da coletânea Eu já estou planejando O meu Oitavo CD Já tem a capa prontinha Minha família Meu tesouro Eu e meu doido Que eu dou uma gaita de boca na capa Começamos com a música da família Não começa bem? Começa bem né Muito bem Muito bem Muito bem Vamos então com mais uma música do último CD Não aquela Porque aquela que vai terminar o programa Eu já estou planejando 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 Amém. Muito bem, para quem... Como é que é o nome dessa música? Tristeza do Jeca. Muito bem, né? Todo mundo conhece. A primeira vez que ouviu, vai ouvir aqui no Frequência, né? É isso aí. Só se faz parte de um repertório mais antigo. Sim, esse aqui eu peguei um CD, fiz assim, bem popular, antigo, e realmente agradou. Como eu disse em gregos e troianos, imagina, de Mário, de Crete, pô, os alemão se lavam nessa, né? Muito bem. Muito bem, muito bem. Qual a tua mensagem aí para a gurizada, então, que quer continuar essa linda história da gaita de boca? Bom, eu tenho, a minha felicidade, realmente, a gurizada, falou gurizada. De vez em quando aparece um guri lá, diz, pô, tio, como é que eu faço para tocar a gaita? Geralmente é um guri que toca violão, toca guitarra, toca gaita, piano, alguma coisa. Digo, não, isso é... Tu sabe música. Então, tu pega aqui, ó, a gaitinha, aprende uma música. Pega assim, ó. Eu dou uma dica da escala e tal. E daqui a pouquinho... Tem um guri que em três, dois meses, três meses, tocou cinco, seis músicas já, mas ele toca o gaita piano, né? E assim foi, vários guri. E eu não cobro nada. Faço questão que continue essa gaita de boca, porque não pode morrer. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, não pode acabar. Muito bem, muito bem. Bom, quero agradecer a tua presença aqui no programa. E espero que muito sucesso aí nas vendas da tua coletânea, vale muito a pena. Eu tô quase com ela completa, faltam alguns, né? Falta alguns. Vou ter que fechar a minha coletânea hoje, né? E pra fechar o programa, eu vou pedir então... Não vou dizer o nome da música, acho que o pessoal vai conhecer em casa, especialmente por essa semana, né? Essa é uma semana especial para nós, gaúchos e gaúchos, de todas as querências. Lembrando que tu estará tocando o hino nacional... O hino Rio Grandense e amigos para... E o hino Rio Grandense, em que evento? Um 5 watts, semana que vem, da abertura do hino nacional, na fechadura do hino Rio Grandense. E isso, pra nós, é uma grande distinção, na verdade. Nos convidar, e eles querem fazer uma coisa inédita. Não teve ainda. E no hino nacional, tô com o gato de boca, né? Isso é que nem a marcha no oficial. Já toquei. Muito bem. Galera, o programa de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela tua companhia. Semana que vem, tem mais. E a gente fecha então com o Inácio Feldes. Muito obrigado pela tua presença. E a gente fecha então com o Inácio Feldes. A gente fecha então com o Inácio Feldes. Tchau, tchau.